Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos, falando mais uma vez com vocês. Espero que vocês todos tenham uma ótima semana. E eu estou aqui para falar para vocês sobre uma super promoção rápida, que vai começar hoje, vai até sexta-feira, onde você pode adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica por apenas R$300,00, apenas no depósito ou no Pix, tá bom pessoal? É o primeiro link da descrição do vídeo, com esse link aí dá para você fazer o pagamento por Pix, tá? Tem a nossa chave do Pix aí também e tem as nossas contas também na descrição do vídeo, tá? Então aproveitem, você pode adquirir essa semana todos os cursos, vai até sexta, tá? Começa hoje e vai até sexta-feira. Por que eu estou colocando essa promoção? É porque eu tenho que pagar uma conta essa semana, né? Então como é uma conta meio alta, então eu resolvi fazer uma promoção legal para ajudar, para me ajudar e para ajudar vocês, tá bom pessoal? Então é isso, vai até sexta-feira agora. Porque sexta-feira que eu vou zerar isso aí e como o nome diz aqui, segue o baile, tá bom pessoal? Está aqui na descrição do vídeo, se vocês quiserem me ajudar, puderem me ajudar. E aí eu ajudo vocês também, que vocês vão ter todo o nosso material de estudo, tá? Podem tirar suas dúvidas. Nós estamos aqui sempre à disposição. Beleza pessoal? Então, ah, e não se esqueçam também do nosso curso de amplificadores de áudio, né? Leitura de esquema, que vai começar dia 6 de abril, tá? Eu já estou trabalhando nele. A postila está ficando bem legal. Estou caprichando bem no material didático que a gente vai usar. Já tem, a maioria dos esquemas já está pronto para aula. Tá bom pessoal? A aula vai começar dia 6, uma quinta-feira, das 8 às 9h30 da noite. Vai ser uma hora e meia de aula. Legal pessoal? Então aproveita aqui na descrição do vídeo. Ó, na sexta-feira, vai até sexta a promoção. Depois, no sábado, volta para R$400,00, que é a promoção até a Páscoa, tá? E depois a Páscoa volta para o preço normal. Vai estar na loja virtual também, essa promoção que está entrando hoje. Beleza? Primeiro link aí na descrição do vídeo. Também aproveitem as promoções que a gente tem na nossa loja virtual. Tudo aí na descrição. Tá bom pessoal? Então, se vocês puderem me ajudar, eu agradeço. E ao mesmo tempo, eu ajudo vocês. Beleza pessoal? Então, muito obrigado a todos. Quem não puder ajudar também, muito obrigado do mesmo jeito. Beleza? Então pessoal, nós voltamos em breve com mais um vídeo aqui no canal Burgos Eletrônica. E não se esqueçam que sempre na sexta-feira a gente tem live aqui no canal. Se você quiser deixar uma sugestão, bora lá. Tá bom? Nos comentários. Tchau. Tchau. Tchau.